Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Nos momentos de angústia, desespero, inquietação, peço a Ti, consolo e paz ao meu coração. Dezenove de abril, dia marcado por Deus, para celebrarmos juntos, primeiro, o grande júbilo e glória de São José. Encaminhados por este ano santo de São José, onde a Ele nos confiamos em todos os dias e sobretudo no dia dezenove de cada mês. E de maneira providencial, hoje, grande dia de santo expedito. Aquele que é o verdadeiro patrono das causas justas e urgentes. Que traz nas suas mãos o hoje da graça. Que não pode ser adiado para amanhã. Nossa vela acesa, para que em cada minuto desse dia, preces urgentes sejam colocadas no coração de Deus por intercessão de santo expedito. Com alegria, encaminho com você o programa Eu Tenho Fé, nesses dois grandes braços de devoção. Veja que nosso cenário ilustra, então, os dois braços fortes que vão nos levar a esse dia. São José e Santo Expedito. A partir destes dois grandes homens de fé, queremos alcançar graças nesse dia muito especial. Olha aqui, agora mostra bem. Queremos, então, levar em conta a história, o sim, a santidade destes homens. Como que nos carregando pelo braço, para nos levar até Deus. Santo Expedito. Grande guerreiro do Império Romano. Que batalhou em nome de Deus. Trazendo a dura tarefa de ser, ao mesmo tempo, um agente militar do Estado. Em tempos de perseguição aos cristãos. Mas tendo um coração todo convertido. Onde jamais iria trair a Deus na função que ocupava. Com muita alegria, eu, o Padre Renato, tive a emoção enorme. De estar com você no primeiro minuto do dia de hoje. Hoje, nós acendemos a vela. Que traz e que marca o início desse dia de oração que estamos fazendo. Temos imagens aí do acendimento da vela que fizemos nessa madrugada. Onde ali nos primeiros minutos desse dia, já nos encaminhamos. Nas súplicas sobre causas justas e urgentes que queremos. Olha aí as imagens. Imagens vindas agora, da madrugada, meia-noite. Acendemos a vela e proclamamos a vitória de Deus no dia de hoje. Sobre muitos pedidos urgentes que queremos fazer. Esta mesma vela, então, continuou acesa. E temos também imagens da nossa madrugada, do terço da madrugada. Padre Jairo já ministrou para nós preces urgentes pela intercessão. Olha aí as imagens. Preces urgentes pela intercessão de Santo Expedito. O nosso clamor, então, continua. E com isso, somos, então, levados a agora continuar. No mesmo clamor, na mesma presença, no mesmo pedido especial. O que eu disse na meia-noite, eu vou repetir. Hoje não é o dia de pedirmos graças. Graças que serão concedidas em outro tempo no futuro. Hoje não é um dia de pedirmos graças que podem ser atendidas ao longo do ano. Não. Hoje é o dia do pedido urgente. Hoje é o dia da intenção de agora. Do clamor de agora. Ah, meu irmão. Se todos os dias fazemos isso, o que dirá hoje? Dia de Santo Expedito, onde estamos nas 24 horas de hoje, com clamores urgentes. Ainda mais hoje, nosso call center te esperando. Para que você faça o seu pedido de oração. E eu quero te convocar para pedidos urgentes. Nós estamos aí te esperando para coisas de hoje. Aquilo, Senhor, que não pode esperar. Aquilo que não pode trazer. Aquilo que eu não posso trazer para outro dia. Senhor, as circunstâncias que hoje precisam de uma saída. De uma virada. De uma transformação. Os pedidos de quem pede socorro. E de quem vive o drama de não poder esperar. Traga a sua intenção para nós. 041-3221-6060 Estamos te esperando. Nossa vela permanece acesa. Porque é a fé viva que não vai se apagar. É a hora da graça de Deus. É o dia dedicado às graças urgentes de Deus. Daqui a pouco eu te explico com mais detalhes. Por que temos em Santo Expedito a promessa do pedido por graças urgentes? Por que Santo Expedito está associado a graças e necessidades urgentes? Eu te explico mais daqui a pouco. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito sobre as intenções que desde o primeiro minuto de hoje. Já éramos uma multidão à meia-noite. Já éramos uma multidão reunida. O povo de Deus abraçou esse dia de oração com a rede evangelizar. E tem assumido uma verdadeira jornada de intercessão hoje. Vem Espírito Santo sobre esse povo. Um povo que não pode esperar Espírito de Deus. Vem Espírito Santo sobre esse mundo. Que clama por algo que não dá para adiar para depois. Corações necessitados. E nós aqui com esta multidão pela manhã. Clamando a sua intervenção. Vem. Vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim. Canta assim, hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Renascer, pedidos urgentes, vem, vem, vem. Vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim. Aquele vídeo especial que a gente sempre prepara para te introduzir nas grandes devoções dos santos. E hoje no dia de Santo Expedito não vai ser diferente. Conheça detalhes da história desse homem de Deus. Porque é com ele que ao longo desse dia vamos rezar. Expedito não tem uma data de nascimento conhecida. Sabe-se que ele era um soldado romano. Sabe-se também que foi senador de Roma. Príncipe cônsul do Império Romano na Armênia. E comandante da 12ª Legião Romana. Ele se tornou famoso por manter a disciplina dos soldados. E todos o respeitavam. Expedito levava uma vida devassa. Até que teve um marcante encontro com Deus. O primeiro contato do comandante Expedito com o cristianismo. Aconteceu dentro da própria 12ª Legião. Com efeito, uma parte dos soldados da 12ª Legião era formada de cristãos. Tocado pela graça divina, ele se converteu ao cristianismo. E mudou radicalmente de vida. Como aconteceu? Certa noite teve um sonho. No sonho, apareceu diante dele um corvo e lhe segredou. Crás! 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 Palavra latina que quer dizer amanhã. Simbolicamente, isso queria dizer para o Expedito adiar. Deixar para amanhã sua conversão. Cheio de fé, Expedito não titubeou e pisoteou o corvo. Esmagando-o e gritando, Rodie, que quer dizer hoje. Nada de adiamento. É para já, agora. Por isso é considerado o santo das causas urgentes, da solução imediata para qualquer pedido ou situação, porque ele não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Com a conversão de Expedito e da sua tropa, o imperador Diocleciano começou a perseguir Expedito e seus soldados. A importância de seu posto fazia dele uma influência muito forte a favor do cristianismo dentro do Império Romano. Santo Expedito foi preso pela ordem de Diocleciano e foi forçado a renunciar à sua nova fé. Porém, ele não renunciou. Seus castigos começaram pela flagelação romana, 39 chicotadas. Por fim, Santo Expedito foi decapitado com espada por ordem do imperador Diocleciano no dia 19 de abril de 303 em Melitene, na Armênia. Mártir, Santo Expedito é o santo das causas justas e urgentes e que não adia o auxílio que pode nos oferecer agora. Santo Expedito, rogai por nós. Rogai por nós. Você compreendeu então porque que Santo Expedito é o patrono para os pedidos de causas justas e urgentes. Justamente por causa desse momento em que ele ali naquele dia viveu uma interrupção do mal através daquele corvo que gritava para ele amanhã Expedito, amanhã através da palavra cras, Expedito pisa nesse corvo e diz não, amanhã não, hoje não há adiamento. E sabemos que é típico da tentação do mal o protelar para depois, o que tem que ser hoje. A espiritualidade então do pedido de hoje, do clamor de agora, olha aí na imagem de Santo Expedito, a cruz que ele traz na mão com a palavra odie, hoje, demonstrando justamente essa verdade. E por isso, hoje, clamores urgentes que queremos entregar por intercessão de Santo Expedito. E meu irmão, minha irmã, você pôde acompanhar esse fim de semana a maravilha do que transmitimos na Rede Evangelizar, o sétimo encontro nacional do grande movimento das mães que oram pelos filhos. Um arrebatamento de mulheres na presença de Deus que nos últimos anos tem erguido grupos por todas as paróquias do Brasil. A equipe nacional promove esse encontro, a Rede Evangelizar transmitiu ao vivo, direto da canção nova. E foi uma bênção, maravilhas Deus realizou e convocou de novo, fortificou de novo o exército das nossas mulheres para a intercessão. No canal do Youtube da TV Evangelizar, você pode acompanhar de novo os momentos que transmitimos do encontro nacional. Vai lá no Youtube, TV Evangelizar Oficial. Você mulher, você mãe, que precisa fazer parte desta geração de intercessoras pelos seus filhos. Acompanhe depois lá tudo o que nós vivemos. A Ângela Abdu, coordenadora nacional do movimento das mulheres que oram pelos filhos, gravou para nós uma mensagem especial que você acompanha agora. Olá, associado da TV Evangelizar. Eu sou a Ângela Abdu e estou aqui para agradecer por você ajudar esta TV. Sabe por quê? Porque uma das transmissões foi o sétimo encontro nacional das mães que oram pelos filhos. Espero que vocês possam ter assistido e curtido e rezado conosco. E sabe o que mais? Assim que tudo se normalizar, o programa Papo de Mãe que Ora volta lá. Estou morrendo de saudades. E você? Saudades, Ângela. Unidos, junto com esse exército de mulheres que não param de clamar pelos seus filhos. Por falar em clamor, nossa vela continua acesa. Não vamos apagar ao longo do dia de hoje. Com o santo expedito, clamamos a intervenção poderosa de Deus. Mas Carlos, vamos terminar com São José esse bloco. Como eu disse, dois grandes braços de intercessão que hoje vão nos levar até Deus. Com São José, nosso patrono, também nos depositamos no dia 19 de cada mês. Onde bênçãos de São José serão somadas na vida de cada um de nós. Permanece aí, eu volto já já. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Catedral de São José do Rio Preto, São Paulo. Estamos de volta com imagens da Catedral de São José do Rio Preto. Cidade que tem como padroeiro o grande São José. Olha que lindo, gente. Catedral que foi projetada e construída na década de 70. Vitrais belíssimos que trazem o destaque na parte interior da igreja. Maravilha de catedral, hein? Um abraço a todo o povo de São José do Rio Preto, a todo o estado de São Paulo. Pedimos a bênção para o nosso querido bispo de São José do Rio Preto, Dom Tomé Ferreira da Silva. Sua bênção, Dom Tomé, que a graça de Cristo acompanhe o seu ministério e abençoe as suas ovelhas e a todos nós. De maneira especial, no ministério de Dom Tomé e sobre a diocese de São José do Rio Preto, nós trazemos aqui esse lugar tão especial de devoção a São José, porque hoje é o dia 19. Cada mês é a celebração do dia 19. Nesse ano será toda voltada para São José. Assim o Santo Padre pediu, convocou. Assim nós cumprimos e já temos visto tantas graças acontecerem. Nós vamos conversar agora ao vivo com o pároco da Catedral de São José do Rio Preto. Padre, Deus Dete Aparecido. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Padre Renatinho. Oh, Padre Deus Dete. Bom dia, que alegria podermos falar com o Senhor e trazer para perto um padre, então, que está vivendo, não é? O ano de São José, está caminhando com o povo nas alegrias de uma festa que vai para além agora de março e de maio. Padre Deus Dete, partilha conosco da alegria, então, de um ano de São José, que certamente vocês e o povo de Deus de São José do Rio Preto está vivendo. Pois é, Padre Renatinho, Papa Francisco nos presenteou com o ano José Fino, convocando o dia 8 de dezembro passado. E o desejo do Papa é que esse ano o José Fino chegasse ao coração de todos os católicos para conhecer melhor o pai adotivo do Senhor e sua importância no plano de salvação de Deus. Também em comemoração aos 150 anos da proclamação como padroeiro da Igreja Católica. E nós estamos acostumados a sempre ressaltar o sim da Virgem Maria, mas nem sempre reconhecemos a importância do sim de São José, o carpinteiro de Nazaré, a quem estava prometida, prometido em casamento com a Virgem Maria. E eu gosto muito das palavras do Papa Francisco, quando ele diz eu amo muito São José porque é um homem forte e silencioso. Então, nesse ano, nós somos convidados a renovar e aumentar o nosso amor a São José, que cuidou de dois grandes tesouros da sua vida, que é a Virgem Maria e Jesus Cristo. O Papa apresenta São José como um intercessor, um paro, um guia nas horas difíceis, nos momentos difíceis, nesse período de pandemia, como é importante invocarmos a proteção, um amparo desse santo querido por todos nós. Padre Deusdete, eu quero pedir então que o Senhor agora possa traçar a cruz e dar uma bênção para nós. bênção para o povo de São José do Rio Preto e para todos nós que queremos ser cuidados por São José, como foram cuidados Nossa Senhora e Nosso Senhor. Dá-nos uma bênção especial, Padre Deusdete. Pela intercessão de São José, Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Unidos no Ministério, Padre Deusdete, nesses tempos difíceis, onde vamos trazer o socorro para o povo de Deus, muita força e providência de São José para a vida do Senhor, para as suas ovelhas, para esta cidade que nós tanto amamos. Um abraço, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe em todos nós. Amém. Gratidão. Gratidão é toda nossa. No YouTube da TV Evangelizar, você encontra uma série de vídeos especiais que narram cada ponto da nossa devoção a São José. 91 episódios que contam a história do Patrona Universal da Igreja. Vai lá no YouTube e acompanhe um por um, para você melhor entender e tomar posse dos cuidados do patrocínio do Pai Adotivo de Jesus, que por amar tanto a Jesus, nos ama também. Escolhemos hoje o vídeo especial que trata daquele momento, em que o anjo visita a São José, para trazer para ele a notícia da tão grande obra, que em nome de Deus ele iria exercer na Sagrada Família de Nazaré. Acompanhe agora. A providência de Deus muitas vezes pode ser constrangedora. Por mais que tenhamos nossos projetos e decisões, o querer de Deus sempre falará mais alto. Eu dormia, mas meu coração velava minha dor. E Deus veio, revelando-se por intermédio de seu anjo. Foi um sonho, mas foi a mais pura realidade que já vivi. Nesse sonho, o anjo me disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao dizer o meu nome, o anjo recordou toda a história de Israel. Era eu quem recebia o anúncio, mas o presente era para toda a humanidade. Então, acordei feliz, com tanta alegria que fazia minha alma sorrir. O tempo da graça de Deus havia chegado. Em meio aos louvores que meu coração cantava, lembrei-me de Maria, que sofria por causa de minhas dúvidas. O dia mal tinha amanhecido, e lá estava eu, diante dela, pedindo desculpas e dizendo que ela não precisava me explicar mais nada, pois Deus havia aberto meus olhos para a fé. E foi assim que a acolhi em minha casa. As decisões precipitadas podem amargar nossa consciência. Então, na dúvida, não decida. Reze, espere os sinais de Deus, pois Ele falará o seu coração. 91 vídeos no YouTube da TV Evangelizar, numa série maravilhosa, trazendo a devoção a São José. Eu até tive uma ideia aqui, enquanto assistia com você, eu vou lá nos meus stories do Instagram, ao longo do ano, e vou fazer aqueles links, de cada vídeo, para poder trazer as pessoas, para viver cada momento. Vou fazer isso nos stories, e você pode fazer isso também. Compartilhe tudo aquilo que temos no YouTube, para todo mundo poder meditar e participar. Irmãos e irmãs, estamos reunidos numa comoção de irmãos e irmãs, de mãos dadas, para que novos equipamentos possamos adquirir na rede Evangelizar de televisão, e como precisamos de novos equipamentos. A campanha das Santas Chagas é lançada mais uma vez para isso, para rogarmos que nas chagas do Senhor, alcancemos grandes graças, e também possamos dar passos decisivos, naquilo que precisamos ainda alcançar, para o sustento dessa obra. Você é chamado a fazer uma contribuição extra, que será empregado nesse mês de abril, para novos equipamentos, como você está vendo aí na tela. Pedimos a Deus o dom da caridade, e pedimos a você uma doação extra, de qualquer valor, e encaminharemos isso, para o aprimoramento de tudo que precisamos, na obra da evangelização. Nós louvamos e bendizemos a você, que entende a urgência da evangelização, ainda mais em tempos, onde precisamos manter esse vínculo, pelos meios de comunicação, tão firme na vida do nosso povo, nesse período de isolamento. Estendemos a nossa mão, 041-3221-6060. O que você puder, nós empregaremos, na manutenção, nos novos equipamentos da obra, e certamente veremos, a obra da multiplicação, acontecer. Amados, a nossa vela continua acesa, como eu disse, desde meia-noite, até o final desse dia, mantemos essa vela acesa, sem parar, para tomarmos posse, dos pedidos urgentes, que queremos entregar para Deus. Você é chamado então, a ficar conosco, em todos os minutos, que essa vela estiver acesa, no dia de hoje, e cremos, que muitas graças, serão recebidas. Vamos dar parabéns gente, nesse dia 19, parabéns especial, para Daniele Persiele Junca, de Colatina, no Espírito Santo, parabéns, para Nilton Vicente, Raulino Silva, de Douralina, Mato Grosso do Sul, Bárbara Carvalho Dantas, parabéns, direto de Cajazeiras, na Paraíba, Evaristo Lovatel, de Santa Catarina, é Cidade do Ouro, em Santa Catarina, nosso parabéns, agora mais do que especial, louvando e bendizendo a Deus, pelo Ministério Firme, forte e eficaz, do nosso querido, Arcebício Metropolitano, de Curitiba, verdadeiro Pai, que nos preside, na fé, na esperança, e na caridade, Dom José Antônio Peruso, nosso pastor, a sua bênção, pedimos que as graças, do Senhor, sejam um grande presente, para o seu ministério, tão frutuoso, e eficaz, para a obra evangelizar, e para todos nós, o Ministério, de Dom Peruso, que através da rede, evangelizar, se estende, com fruto de bênçãos, para a vida, de todo o Brasil, força Dom Peruso, continue firme, nos dirigindo, na fé, parabéns, força de Deus, para o seu, ministério, último parabéns, todo especial, para o nosso querido, Roberto Carlos, dono de canções, que tanto ressuscitam, em nós, verdadeiros, sentimentos bons, sobretudo, aquelas mais religiosas, que já fazem parte, da nossa devoção, faz, faz essa bonita aí, Carlos, olha, oh Jesus, mas com palavras, não sei dizer, canta aí, como é grande, como é grande, o meu amor, por você, oitenta anos, de Roberto Carlos, bonito né, assim então, nós encerramos, esse nosso bloco, lembrando, que a nossa vela, de Santo Expedito, continua acesa, seus pedidos, de oração, trazidos para nós, pedidos urgentes, leve aí, esteja em mãos, com a sua Bíblia, com o seu copo, com água, seremos mergulhados, na palavra de Deus, e continuaremos, clamando, porque hoje, a graça de Deus, vai ser, poderosa, demais, não saia daí, a gente já volta, peço a Ti, todo conforto, em busca de resolução, nos momentos de angústia, desespero e inquietação, peço a Ti, consolo e paz, ao meu coração. Peço a Ti, todo conforto, busco em Ti, resolução, nos momentos, de angústia, desespero, inquietação, peço a Ti, consolo e paz, ao meu coração. Nosso coração ardente, em súplicas e preces, desde a meia noite, suplicando nesse dia, de Santo Expedito, o hoje, da graça, toda especial, você continua conosco, e, nos braços, de Santo Expedito, e de São José, nos depositamos a Deus, nesse dia, todo especial, estamos nos preparando, para uma grande, vigília especial, está chegando o dia, da vigília, eu acredito, em milagres, próximo dia 24, no sábado, a partir das 23 horas, nós ministraremos, com você, uma madrugada, cheia de bênçãos, eu, Padre Renatinho, presente, e também, Frei Anderson Rosa, Padre João Marcos Polak, Astro Amar Braga, Dulce Maria, Osmar Lobão, e Tiago Brado, nós então, juntos, é, Osmar Locão, nós, nós então, juntos, ministraremos, com você, essa madrugada, de bênçãos, você é chamado, então, a não dormir, na madrugada, do sábado, para domingo, vai se preparando, aí, reserva o seu tempo, vai ser, uma madrugada, toda, especial, com vontade, aqui, de te contar, cada detalhe, do que vamos viver, nessa madrugada, mas não vou dizer, não, vai ficar, no mistério, próximo sábado, às 23 horas, nós, ministraremos, esta vigília, com você, eu acredito, em, milagres, palavra de Deus, na mão, hoje, nós vamos, a um texto, do Santo Evangelho, que eu acho, que tem tudo a ver, com a devoção, que hoje, estamos vivendo, abra comigo, o Evangelho segundo, São Lucas, capítulo 23, versículos, de 39, a 43, está aí, na tela, São Lucas, capítulo 23, versículos, de 39, a 43, o grande, episódio, dramático, dos últimos, minutos, da vida, de nosso Senhor, ele ali, crucificado, e aquele, diálogo, que acontece, com os chamados, dois ladrões, que estavam, à sua direita, e à sua esquerda, vamos nos voltar, para, a memória, dessa palavra, e entendermos, uma verdade, tão importante, para esse dia santo, que estamos vivendo, versículo 39, pega comigo, um dos criminosos, que estavam, crucificados, ali, insultava, Jesus, dizendo, você não é, o Messias, então, salve a si mesmo, e a nós também, porém, o outro, o outro, repreendeu, dizendo, você nem sequer, teme a Deus, você está, debaixo, da mesma, condenação, que ele recebeu, a nossa, condenação, é justa, e por isso, estamos recebendo, o castigo, que nós merecemos, por causa, das coisas, que fizemos, mas ele, ele não fez, nada de mal, então, esse homem, disse para Jesus, Jesus, lembre de mim, quando estiveres, entrado, no seu reino, versículo 48, Jesus respondeu, eu afirmo, a você, e isto é verdade, hoje, estarás, comigo, no paraíso, palavra, da salvação, glória, glória a vós Senhor, deixa eu chegar, aqui perto, da nossa vela, que é o símbolo, que queremos fazer, do hoje, Jesus, o hoje, da graça, engraçado, que, temos tão pouca fé, no hoje, né, temos tão pouca fé, no que hoje, pode ser feito, temos tão pouca fé, no que hoje, pode mudar, na nossa vida, não é assim, muitas vezes, somos donos, de projetos, lindos, para ano que vem, para o próximo semestre, para a semana que vem, e o hoje, o hoje, ele fica descartável, ele fica como, talvez, um dia, onde, Deus, não vai ter, muito tempo, para fazer as coisas, santo expedito, trouxe nas mãos, o hoje, e por isso, fiz questão, de trazer, o texto, da palavra, onde o Senhor, mostra para nós, que hoje, é possível, tudo mudar, que hoje, é possível, tudo ser transformado, aquele chamado, bom ladrão, que no último segundo, nos últimos minutos, da sua vida, clama a intervenção, do mestre, todos diriam, que não tem mais jeito, e talvez, ele mesmo, tivesse já, descrença, de que nada mais, poderia mudar, e consertar, na sua vida, pois ali, o Senhor, interrompe, a trajetória, de um presente, de erro, e refaz, um passado, de desgraça, e proclama para ele, hoje mesmo, você estará comigo, no paraíso, hoje, se naqueles últimos minutos, amados, Deus pôde trazer, a salvação, para aquele homem, que dirá, eu e você, que ainda temos, a metade, e um pouco mais, porque ainda não é, meio dia, de um dia, quanta coisa, Deus pode operar, é por isso, que a nossa velha, está acesa aqui, porque acreditamos, na bênção do hoje, eu quero então, convocar você, você que tem, uma súplica, para fazer para Deus, como aquele bom ladrão, não desperdice, o minuto do hoje, acredite, na sua oração, hoje, e te digo mais, seja, menos, dedicado, ao futuro, e, muitíssimo, mais, dedicado, ao hoje, compareça, diante de Jesus, agora, meu irmão e minha irmã, para aproveitar, a oportunidade, que tem, porque não sabemos, se amanhã, estaremos aqui, para aproveitar, a oportunidade, que tem, e suplicar, a intervenção de Deus, na sua vida, se em minutos, Deus pôde salvar, aquele homem, com um passado, tão ruim, em metade, de um dia, Deus pode socorrer, salvar, e libertar, a mim, e a você, diante, do crás, que aquele, corvo negro, instigou, a santo expedito, dizendo, expedito, amanhã, expedito, amanhã, ele diz, não, hoje, hoje, aproveita, esse tempo, meu irmão, e digo, que não, só, hoje, Deus vai ter, então, um meio dia, inteiro, para agir, mas, você também, dá tempo, de fazer, muita coisa, hoje, em poucos minutos, você pode, tomar o telefone, e resolver, muito problema, pode, dar o pedido, de perdão, para muita gente, pedir, e dar o perdão, a muita gente, em meio dia, você pode, restaurar, boa parte, do que foi, perdido, na sua vida, o hoje, de santo expedito, não é só, um grito, para o clamor, a Deus, mas, também, é, um clamor, para que você, aproveite, melhor, o dia de hoje, amém, e aproveite, tudo, o que você tem, cada minuto, do dia de hoje, cada energia, do dia de hoje, empregada, para o melhor, da graça de Deus, eu quero trazer, o copo de água, aqui para perto, de santo expedito, eu quero abençoar, a água, aqui pertinho, dessa vela, maravilhosa, você apresente, o seu copo, com água, aí, perto da sua tela, Senhor, nesta água, que abençoamos, peço, não só a bênção, sobre a água, agora, mas sobre, todos os pedidos, que desde a meia-noite, estão chegando, para nós, uma comoção, de oração, por pedidos, por verdadeiros, pedidos de socorro, Senhor, nesta água, plante em nossa vida, uma unção, especial, para que quando dela, bebermos, sejamos purificados, de todos os males, e por esta água, Senhor, concede-nos, as graças urgentes, que hoje, tanto pedimos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Hoje, dá vontade, de ficar, nos últimos minutos, do programa, com a palavra, só dizendo isso, hoje, o homem, que não deixou, para depois, o homem, que nos seus dias, exornou, a Sagrada Família, de Nazaré, com tudo, que precisava, porque, pai de família, é assim, né gente, não pode ser, para depois, tem que, prover, tudo, hoje, seja, você, elevado, meu irmão, por Santo Expedito, e por São José, a uma santidade, toda, especial, Deus, que pode, nós, que vamos, ao encontro, o encontro, da alma, sedenta, com o Deus, de toda, liberalidade, de graças, continue, conosco, nossa vela, continuará, acesa, a gente não apaga, não, ela vai ficar, o dia inteiro, aqui, seus pedidos, então, trazidos, para nós, vá a campo, meu irmão, ainda temos, meio dia, de súplicas, urgentes, por intercessão, de Santo Expedito, divulgue, para todos, que estamos, na rede, evangelizar, nesta, comoção, de oração, viva conosco, essa maravilha, toda, especial, eu te entrego, para o programa, Experiência de Deus, com o padre, Reginaldo Manzotti, na permanência, e na fidelidade, de súplicas, urgentes, em cada minuto, desse dia, Peço a Ti, todo conforto, busco em Ti, resolução, nos momentos, de angústia, desespero, e inquietação, peço a Ti, todo consolo, ao meu coração, ao meu coração, peço a Ti, todo conforto, busco a Ti, resolução, nos momentos, de angústia, desespero, e inquietação, e inquietação.